Opa! Fala, cambada! Beleza? Sinistrão aqui com vocês Continuando com a nossa série De Mount & Blade Warband No modo medieval conquest Aquele modozinho Bem bacana Bem diferente do que eu tô acostumado Um mapa muito maior E... Uma coisa que é tenso, hein, véi? Mas é da hora Eu joguei um pouquinho em off Pra ver se eu dar uma melhoradinha no meu personagem E tal Não fiz muitas coisas, né Eu só passei acho que um ou dois níveis Aqui só, se eu não me engano Peguei um equipamento Também não mudei muita coisa Peguei uma luva e troquei De cavalo, só comprei essa massa aqui Mas Nada pra gente derrubar, né, os Os indivíduos, uma coisa que eu esqueci De mencionar no vídeo anterior Que como todo jogo que eu jogava Aqui do Mount & Blade Eu já começava colocando um ponto Em Prison Management E... Quando você não tem um ponto aqui Logo no começo Você não consegue Ter nenhum prisioneiro Né Mas... Eu passei de leve Eu coloquei um ponto Então agora eu posso capturar O pessoal É por isso que antigamente Eu não tava conseguindo Achei que, sei lá Era alguma coisa do jogo e tal É... Do mod, né Deu alguma diferença Mas não É por causa disso aí mesmo Já capturei uns indivíduos aqui Depois eu preciso vender Tô atrás de um Vendedor aí de... De escravos Ah... Outra coisa também Que... Eu só fui perceber depois Recrutar voluntários O jogo não explica isso, né Pelo menos eu Não vi nenhum lugar ele falando Você precisa ter no mínimo Mil De grana aqui Pra contratar Um grupo Né De... De soldados Se você... Ou seja Logo no começo Praticamente você não consegue Contratar ninguém, né Ao menos que você Logo de cara Já contrate um E fique com pouco dinheiro, né Mas... Você precisa ter no mínimo Mil E... Nas jogadas anteriores Lá que eu fiz Eu não reparei nisso Foi perceber só depois, né Em relação às outras coisas O pessoal falou aí Do guild master, né Missão pegar com Rei e tal Né Pra... Fazer esse tipo de coisa Eu já sei desse tipo de coisa Né Eu jogava o... O... Mountain Blade 1 Então eu não sou Novato no Mountain Blade Eu... Só esses mais novos agora, né O Warband E esses modos Que acrescentam alguma coisa Que eu não conheço muito bem Então o neguinho fica achando aí Que é o Pica das Galáxias Que sabe tudo do jogo Mas na verdade Tá passando vergonha Porque tá querendo ensinar o Papa a rezar, né Mas beleza Mas vamos lá, galera Vamos... Fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma quest Não tem Então a gente só tá mesmo caçando Uns vagabundo Pra gente Ganhar uma graninha E falar nisso Deixa eu dar uma olhada Se tem o... Vendedor de escravos Aqui na taverna Tá difícil de achar Um vendedor de escravos, hein, mano Esse bagulho aqui Tá bugado A legenda, né Maravilha O pessoal indicou Outros modos aí também Opa, será que... Não, esse aqui é o... Esses caras aqui Pelo amor de Deus Só fica, ó Tem um bêbado E tem um... Tem um cara que frequenta a taverna aí Beleza Não tem vendedor de... De escravos aqui Eu tô procurando um vendedor de escravos Pra tirar esses que eu tenho aqui, né Mas tranquilo Deixa eu ver Ravena é vila Vamos pra Ancona No meio do caminho A gente só tem cinco Na verdade a gente só Tem... É Tá complicado Preciso dormir na verdade em algum canto Se encontrar algum pirata Alguma coisa no meio do caminho Ferrou Porque eu tenho pouca gente pra... Pouco soldado aqui, né Ué, por que que pausou? Eu já cliquei aqui Ancona Vai, fi Para não, irmão Olha, que susto Quem que é esse aqui? Estados Papal Olha, velho É uma outra... Um outro grupo, né Tem os... República da Veneza Guibelines E tem esse... Status... Estados Papal Beleza Vamos ver se tem alguém lá na taverna O pessoal falou... Falou Ah, não luta... Não vai nos torneios No começo e tal Porque os caras são fortes Mas é que tá a graça, galera Eu não gosto de jogar um bagulho muito fácil Tanto é que a dificuldade aqui No... No jogo Ele tá no... No... Average Né, você começa o jogo Vamos recrutar uma galera aqui Pra vocês verem É só isso que acontece Eu paguei mil E ganhei uma... Um grupo de... De soldados Quantos eu tenho agora? Eu tenho 36, ó Essa é uma das outras coisas Que eu achei também Que fica muito fácil Você paga mil E já pega 30 É... Soldados, né Praticamente prontos Deixa eu ver aqui Qual que é O mercenário É, todos os mercenários Crossman Horseman Infantaria É, é tudo Entre aspas Oh, vamos pra Nápoli Firenze Vamos pra Firenze Se eu acho O vendedor O comprador de escravos Ali Então uma das coisas Que eu achei muito fácil É isso Você vai lá Paga mil Já era Você tem mais 30 soldados, né Pra você criar um exército Grande Rapidinho É... Dois palitos Ixi Saquearam Olha a prefeitura De Ravena Tá rolando uma treta Ali, hein Que eu vi Então O pessoal fala Ah, não vai lutar Com... Com um cara mais forte E tal Que você acaba perdendo Mas aí que tá graça O jogo É o desafio, cara Se eu quisesse O bagulho muito fácil Velho Aí não ia ficar legal Ou um, tem um traveler aqui O que que será que Ah... Não, os lords Mercadores Aqui Hanson Broker Ah... Eu sei onde que tem Um por 50 denars Pô, você tá me tirando Ah, vai, vai, vai Ah... Abre... É, fica marcado aqui Então beleza Abrefá de Ragusa Cândia Trípole Trípole Tem um Só que eu acho que o cara Deve sair também, né Tem um Torneio aqui Vamos participar do torneio Vamos participar do torneio Que... Um a um Putz, esqueci de colocar um Uma... Uma graninha na gente Ih, é cara de lança, velho Opa Ai O carro Meu cavalo parou Toma aí Toma aí, rapaz Tá pensando o que? Tá pensando o que? Começo do jogo Aí tem outra coisa, né Eu tô com medo do jogo Fiz o que? Um ou dois vídeos só Desse mod aqui Aí o pessoal já fica É, porque você é ruim Porque não sei o que Porra, velho Meu personagem não tem status Pra bater de frente com Com... Com o rei lá Por exemplo Então o povo É meio que sem noção Né, velho Ó, a gente entra na frente Do cara da lança Aqui, ó O fato é o seguinte O cara da lança Ele só é bom A longa distância Ó lá Quando ele vem correndo Ele dá bordoado em você É onde ele dá mais dano Mas quando você junta, né Ele fica do lado do cara ali, ó O negócio é outra história Ganhamos duas Perdemos nenhuma Tem algum rei aqui? Não tem Então aí o nego Acha que, tipo Só porque ele Baixa o mod lá Com o personagem dele Já tudo Piga das galáxias Se acha O fodão, né Vai fi Vai fi Toma essa aí Ó lá Toma Esse aqui Tá com todo equipamento, hein Toma aí Ih, o cara não morreu Porra, velho Vai Foda que eu quero Dar o golpe de assim, ó O golpe de De lado Ô meu Deus Ó lá Ele levanta a espada Ô meu Deus Eu odeio Toma aí Atropelei ele Com o meu cavalo Toma aí Porra, velho Que cara Ih, caraca Fui nocauteado Olha Esse cara aqui É pica, velho Tá com umas armaduras Fudidas No Acho que nos torneios No torneio do Do Mountain Blade 1 Você entrava no torneio E tipo Todo mundo usava As mesmas coisas Ninguém tinha vantagem, né O que contava Era a sua habilidade mesmo Ó lá Cara de lança, filho Você chegou perto ali, irmão Pode esquecer, cara Pode esquecer Que o cara Vai se ferrar Você só não pode Distanciar do cara Ah, ele vai sair Com o cavalo Vai, cavalo Você vai pras costas Do cara Olha lá Toma esse espanco Aí, ó Toma na cara Toma na cara Toma Caraca, velho O cara É forte, hein Aguentou Mas Morreu Vou dar uma barba Olha a rua Que barba Mais um Ganhamos três Perdemos uma Só pra aquele safado Da armadura Da pica das galáxias Toma aí Dez de dano O cara ainda tá com Pouca habilidade Nossa Eu ia meter uma espadada Na fuça Toma aí Toma na nuca Aqui o cara Aqui o cara não consegue Me acertar Toma Toma na cara Vixe Se ferrou Veio pro canto Aqui se ferrou, irmão Quatro vitórias Uma derrota Só É aquele cara Da lança Lá O safado Ó Os caras Ah não Não é ele Nossa Já tomei Uma Olha Matou Meu cavalo Vem aqui Vem aqui Nossa Me atropelou Agora o cara vai Aproveitar Ih Agora você Melhor coisa Acertar ele em cima Se eu derrubar ele Do cavalo Ele vai ficar tipo De igual pra igual Ó lá Pegar ele Nas costas Aqui Ó Toma aí Toma Ih Caraca Toma Toma Essa Ainda Espeto Você ainda Cinco vitórias Uma derrota Mais uma Ainda Eita Nós Tem aquele Cara Nossa O cara Deu uma Só no meu cavalo Tadinho Meu cavalo Será que é ele De novo Nossa Me deu uma Toma Aí Puta Agora ele vai vir A milhão Não Desce pro cavalo Aí vagabundo Pior que eu to com Metade da minha vida Ele vem na fúria Assim ó Ih Me matou Mas ainda Tamo O que Tamo Com cinco Ainda O torneio Terminou Vamos ficar Bêbado E olha Quem ganhou A gente ganhou Cinco mil Denars Conquista alcançada Medieval Times Você ganhou Você ganhou O torneio De Firenze Enzo da Firenze E você Tem a graça De todos os prêmios É Ovacionado Pela multidão Né Em Em adição A sua honra Fama Começa a mudar Mas nego Fica enchendo Um saco Ah Porque Escaras são muito Fortes Que não sei o que Começo de jogo Irmão Você não começa O jogo Que nem O Rambo Vamos contratar Mais uns Caras Que tamo Cagando dinheiro Agora Maravilha Aí nego Fica enchendo Um saco Velho Eu não tenho Paciência Pra ficar lidando Com gente Filha da puta No Youtube Então eu dou No meio mesmo Foda-se Vamos lá Tamo com 68 Soldados Né No total Tem um Acho que tá machucado Ali Mas de boa Eu quero Só quero saber Do Do vendedor Do comprador De escravo Wandering Mistral Não é você Também Ou é Corte Poema Não Não quero Saber de poema Cara Eu acho que Eu vou ter Que ir lá Pra Pra Aquela cidadezinha Ali embaixo Mesmo Que é onde tem O cara falou Né O cara confirmou Que tem um Um comprador De escravos É Napoli Né Olha Dá pra passar Por Roma Vamos passar Nas outras Nas outras Como fala Cidades Né Esse aqui Não tem Né Ou tem Não sei Deixa eu ver Notas Não Não é No Aqui eu acho Que não tem No No Flores Tem um Itemzinho aqui De ver O Deixa eu ver Se não tem Esse aqui Também Ah Não É Relação Tem Tem De ver O A Árvore Né Dos Personagens Dos soldados Né Qual que é o Tiro de cada um Qual que é mais Forte Qual que é mais Fraco E tal Eu já Tenho 68 Em 15 minutos De gameplay Já tenho 68 Soldados Então Fica muito fácil Você contratando Assim Essa é a única Coisa Que eu não gostei Muito Assim Nesse mod Fica muito fácil Pra você conseguir Um Um exército Grande Em pouco tempo É só você ter dinheiro Opa Não Olha lá Regular Caraca Então É uma das coisas Que eu não gostei No jogo O O Flores E o E o Warband O normal O nativo Você tem que ir Para as vilas Recrutar o pessoal Ou resgatar Alguns que Estejam Tipo Como prisioneiro E tal Olha Ah não É caravana Não Caravana Pensei que já eram Os bandidos Para a gente Chutar traseiro Então Fica muito fácil Né Vai fazer Ok Né Vamos ver Taverna Ok Vamos vender Aqui O que você tem Eu tenho uma caralhada De De Prisioneiro Aqui Show de bola Uma coisa que Dá pra fazer Nesse jogo Aqui Não sei se eu cheguei A comentar É ter o seu próprio Império Né Você ter Você poder Administrar o seu império Você poder Deixa eu ver Vamos pra Nápoli Palermo Olha Palermo é um lugar bom Aqui né Pá Essas ilhas Aqui é bacana Pra gente começar O nosso império Porque é mais isolada Né Então Você tem uma Um esquema Que você administra O seu império Né Você toma um castelo E você pode Construir as coisas Dentro E tal Né Como fala É Tipo Tem umas Empresas Entre aspas Pra você Tirar uma graninha Eu vou Pra Nápoli Aqui E vou fazer Uma missãozinha Umas quests Começar a fazer Umas quests Senão vai ficar muito Eu tô procurando Um bandido Pra lá e pra cá E eu não acho Né mano Vamos no Guilty Master É Um emprego Um grupo de bandidos Sequestrou A filha De um amigo Meu E estão Mantendo ele Tipo Para um Traficante Né Meu amigo Tipo Tá preparado Pra pagá-los Mas Eles precisam De alguém Pra levar o dinheiro Até os bandidos E trazer a garota De volta em segurança Quanto que ele vai me pagar? Porra 60 denar Só Porra Mano Tá Vai A gente mata Os bandidos Fazer o que Né mano Só preciso achar Os caras Agora Tem algum local Que ele fala Ou não Preciso encontrar Eles Perto de Blagage Vai trazer A menina De volta Pra Nápoli Tem 15 dias Bagagem Cadê bagagem Onde fica a bagagem Porra Eu dei lugar Que fica muito Longe Cara Por aqui Ele já não tá Tá vendo Caceta Bagagem Vamos ver Onde que é Aqui do outro lado Do rio A gente vai pegar Um Um riozinho Vamos pegar Aqui um Um marzinho Ali Pra gente Cruzar o mar morto Aqui Só que não Vamos dar Aquele Control Espaço Opa O ruim De dar o Control Espaço Aqui É que Eles Ficam E esses Mano Aqui O reino Da Sicília Opa Vai lá O ruim De você Dar o Control Espaço De andar Rápido No cenário É que Você É que Você Pode Dar de frente Com um grupo Maior De inimigos Sem Sem prestar atenção Olha os barquinhos Atravessando O mar Aqui do nada Vambora Vambora Ai meu Deus E a gente Tá sem comida Vamos parar aqui Em cotor A gente compra Comida Agora a gente Também tem 68 Tem esse detalhe Também Né É Cadê Marketplace Goods Eu não vou Comprar calinha Vamos comprar Porra Tem pão Aqui Por que os caras Não comem pão Pegar peixe Vamos pegar Uma galinha Estraga Vamos deixar Assim por enquanto Beleza Então a gente Tem que Encontrar Os bandidos Que estão Perto de Blagage Tá por aqui Tomara que A gente Saia na porrada Com eles Opa Aqui Aqui Os bandidos Esperando O Traficante Né Você é um Dos que Tipo Trouxe O resgate E tal Primeiro Vocês Largam A menina Seu tolo Pare de jogar Jogos Né E nos Deu dinheiro Eu não tenho A intenção De pagar Qualquer coisa Será que a gente Paga E a menina Vamos pagar Vai que dá Merda Os caras Falar Então a gente Vai matar A menina Aí dá Mission fail Aí ferrou Né irmão Agora a gente Pega Ataca Os caras Opa Pera aí Porra A menina Ficou aqui Véi Minha Você também Bonitinha Vem de mim Tá muito obrigado Por me Resgatar Olha Nos Pau Que dá No script Aqui Vamos Os caras Ainda Os caras Estão aqui Em Lagagem Que merda Não vai dar Pra gente Atacar Os caras Eu queria chutar O traseiro deles Era só 26 A gente ia dar Um Um banho De sangue Nos caras Vamos voltar Então Pra Napoli É Napoli Né Que a gente Tem que voltar É Tem que dar uma Confirmada Né Vai que o bagulho Dá aquela Zicada Se a gente encontrar No meio do caminho Algum bandido A gente WTF Cadê meus caras Cadê meu personagem Ai meu Deus Cadê a gente Bugou aqui no mapa Ah Vai falar Que bugou Irmão Eu não sei Onde eu tô Cara Oi 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 Eita A gente tava Indo pra lá Veio pra cá Ou não Eu que vi errado Sei lá Opa Que isso aí O vice-sultão De Al-Mansur Foi morto Em campo Em batalha Vixe Maria Nossa Que mosca Morta Aê Chegamos em terra Vamos lá O que temos aqui Fora que esses Cinzinhas Aqui O rei deve tá aqui Ó O rei aqui Cinzinhas Atrapalham Porque a gente Acha que Os bandidos Opa Olha lá Mais alguém morreu Fernão Garcia De Souza Do reino De Portugal Foi mortalmente Ferido Em batalha Também conhecido Como Foi retalhado Vamos trocar ideia Então com o mano Aqui ó Obrigado Por me trazer de volta Eu mal posso esperar Pra ver minha família Vamos falar com o Guildmaster Opa Beleza Cara me dá 60 denars E a viagem A comida E aí Vou te falar Irmão Ganhamos só um XP Vamos ver outra missãozinha Com ele Um dos meus criadores Tá aqui procurando Por Herdsman Tipo um Como se fosse um guia Pra guiar o seu gado Pro mercado de Novo Gorodok Ô meu Deus Quanto vai pagar 30 dias 1950 denars Será que a gente Compensa Eu não sei nem onde Que é Novo Gorodok Puta foda Que guiar Gado É uma merda Velho Não Não quero Deixa eu ver aqui Novo Gorodok Vamos ver onde Que é Essa Essa bagaça Vamos ver se é Aqui perto Se bem que eu tô Perdendo Novo Gorodok Tem nome Nossa Se for aqui Fode a Bahia Novo Gorodok Olha mano Aqui já é longe Já mano Aqui já é longe Novo Gorodok Tem nome de ser Tipo Cidade Né De Muçulmano Né Acho que é melhor Eu fazer isso aqui Quer ver Notas Não É Faxans Local Novo Gorodok Vamos ver Onde que fica Essa bagaça Novo Gorodok A gente tá aqui Nossa Velho Longe Bagará Ai Fih Olha isso Mano Porra Velho O bagulho é aqui A gente tá aqui Cara Olha isso Não Mas nunca Tem que vir com o gado Ainda Por aqui Atravessar tudo isso Você tá louco Tô fora Irmão Arruma outro trouxa Vamos pra Roma Vamos pra Roma Vamos me sentir Não tô achando Nenhum bandido Cara No meio do caminho Tá complicado Os cara Tá fugindo Da gente O negócio Vai ser Começar uma guerra Com alguém Mas algum Foi morto Foi esmagado Em um campo De batalha É Mano Aqui Os papa É muito O foda é isso Tem muito exército Andando pra lá E pra cá Vamos fazer Uma guild master Aqui É muito exército Andando pra lá E pra cá E provavelmente Eles devem acabar Com os bandidos Rápido Olha lá Mais um Gado Que tem que ser levado Pra outro lugar 30 dias 230 denars Ancona Deixa eu ver aqui Onde que é Ancona Isso aqui por pagar menos Deve ser mais perto Assim acho Ancona 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 é aqui Aqui ó Ah Fih Aí dá Até Até dá pra pensar Só que vai pagar pouquinho Também né Tá 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 Vamos Quanto Quanto Quantas Não sei Tá Depois que eu levar Pra mim voltar Que o cara me der o pagamento Tô achando que esse maluco aqui Vai Me passar a perna Mas beleza Nossa 88 Cabeça de De gado A gente tem que vir pra cá Ó Vamos lá Vamos Mover aqui o gado Drive the cattle Onward Que foda é isso Você tem que Que assustar Vai fi Anda Bring to her Ué Não era o primeiro ali Aqui Aqui ele segue Porque no primeiro Ele não segue né Você tem que ir tipo Assustando O gado né Ó lá Não fi É pra cá Ele segue mesmo Ele não assusta O que que é esses manos aqui É Melhor não Não tá pensando Em me atacar Porque o bicho vai pegar Hein mano Trívoli Vem 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 Vaquinha 4.6 A gente tá em 2.7 Beleza Vem Vem Vaquinha Nem pense Em Essa missão aqui Eu acho chato Pra falar bem É verdade Mas Fazer o que É pertinho Dar uma graninha Mais ou menos Mais pra menos Do que pra mais Não dá pra comprar Nem uns pãozinhos Aí pro grupo Opa Missão Cumprida Eu tenho que voltar Pra falar com ele né 230 É Eu tenho que Eu não sei se Deixa eu ver se dá pra falar Com esse aqui Ele paga Ele falou que tinha que voltar né Mas É É Eu vou ter que voltar Isso é chato Imagina o outro Então Que eu tinha que ir até Do outro lado do mapa Eu ia ter que chegar lá E voltar Depois pra Entregar o gado Pro cara Aí é sacanagem Eu quero bandido Eu quero bandido Eu quero matar bandido Cadê os Os bandidão Agora não aparece nenhum O negócio vai ser Começar um império Mesmo E tentar Eu acho que eu vou pegar O menor império Que tiver Pra não arrumar Tanta confusão Aí fica mais fácil De conseguir um Uma bagaça 230 de nada É Não é muita coisa Mas Né Um Trampo Atualmente estou procurando Por um Um aventureiro ágil Assim como você Tem um grupo Particularmente De bandidos Que estão fazendo Ah tá Beleza Então Beleza Agora é o que a gente quer Enfrentar uns bandido Enfrentar uns bandidão Mano E esse Aqui ó Esses caras aqui ó A gente tem praticamente Ah velho O maluco roubou meu Ah Mano Mas tudo bem Vamos lá dar um charge Vamos dar um charge 134 tropas Contra 28 Dos caras né Nossa senhora Uma bugada de cenário Que deu Então vamos Me segue aqui Nossa É buzinha de caminhão Isso aí irmão Quer saber Vamos dar um charge Já vou pegar minha massa Aqui que eu quero uns Escravos pra vender Eita Tá voando flecha Aqui mano Nossa senhora Agora vem os meus Soldados E ó Toma aí Um já foi Dois já foi Só que não Ih caraca Quanta flecha voando Na minha direção Ih cara Toma essa Olha Tô abusado Mais um Já foi Pra minha coleção Já Vai mais um Não Não mata não Fih Não mata não Deixa pra mim Aê Cadê Tem mais aqui ó Nossa Atropelei alguém ali Ih Mataram meu Meu cavalinho Nossa Chegou o maluco Na fúria ali Oh 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 Não deixa eu falando Sozinho aqui não Porra Alguém tá jogando Uma flecha em mim Aqui Será Volta aqui Cadê Ah Mano Mataram os Caras Porra Já melhoramos Pelo menos a reputação Com esses caras Que a gente ajudou Perdemos um Perdemos um Machucado Morreu um Nosso Nossos aliados Morreu um Foram um de dois mortos E seis feridos Eu quero esses seis feridos Pra mim vender Obrigado pela sua ajuda Foi ótimo Você tá aqui Beleza Vamos capturar Aqui os caras Tem um aluno aqui Que tá pra dar um upgrade E tem pool Ah é Falaram Se não me engano Foi o Otto Falou que dá pra mim mudar Essa tela aqui Na opções Mas eu vou dar uma olhada Depois Fica mais fácil Porque assim Fica meio estranho Pra ver O que é cada coisa Beleza Vamos dar uma equipe Aqui pro pessoal Beleza Tem uma missão Deixa eu ver Se essa aqui Não foi ainda Não Tem uma missão Que você fica Caçando Vários Grupos Desse De bandidos E isso Vai acumulando dinheiro Quanto mais você Caçar Muito melhor Porque aí você ganha mais dinheiro Cada grupo O cara acho que pagava 40 denars Opa Diário de pagamento Maravilha Eu quero ver um lugar Pra mim colocar Começar meu império Um lugar pra mim investir E tal Dublin Eu tô pensando Eu tava pensando Em vir pra cá Jerusalém Não Não é Jerusalém Que eu quero Se bem que eu tô com o mapa Tudo torto Na verdade ele é assim Pra mim Eu tava pensando Em fazer pra cá Pro lado da neve E tal Esse império aqui Dinamarca Dinamarca tem Tem muita coisa Então aqui Não Não é Cadê Notas Não É aqui Kingdom Cadê Da Dinamarca Eles tem uns Uns terreninho Mais ou menos Lund Rookeval Eu pensei Que eles tinham Poucos Locais Esse aqui é desse Também não Caralho O foda é achado Aqui Aqui tá mostrando Só esses três Cara Eles devem ter Espalhado em algum Outro lugar É um vermelho Mais escuro Será que esses aqui É Achei Eles estão Sepalho Eles devem ter tomado Esses três aqui Daqui Desses caras Aqui Certeza É foda Agora no começo Não vai ter nenhum Reino Mais Fraquinho Golden Golden Horde Como assim Horda Dourada WTF Deixa eu ver Esses aqui Golden Horde Cadê Aqui Eles tem uns Eles tem mais ou menos Eles tem mais ou menos Sim Eu acho que é só aquele ponto É bem menos do que o outro Eu tô pensando Então E Esse lado aqui É isso É Não é tão pequeno assim Também não É esse Terreno inteiro É meio complicado Eu tô pensando em qual Lugar que eu vou começar Minha Meu império Né Temos amarelinha Aqui ó Parece que São pouco Emirados de Granada Eles já estão sofrendo Ataque de alguém Já Só tem esses Pontinho Ó Tem um aqui Quem que é esse aqui Bordeaux Da Inglaterra 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 Eu acho que aqui não É um vermelho Ah Garoto Pera aí Então É Império England Aqui Nossa Tem bastante É Não vai ter Eu acho que um Um império aí Um grupo pequeno Que tenha poucas coisas Tem um verdinho ali Ó Verde Um verde mais Limão Ah né Tá aqui ó Tem mais aqui ó República da Pisa Ou não Nossa Tem uns nomes estranhos Principality of Wales Cadê Ah Isso aqui tem pouco É esses aí mesmo Então ó Acho que eu vou pra cima Desses caras aqui Cadê Nossa Foda que eles estão longe Foda que também Que é uma ilha Com muitos Daqui da Inglaterra Né Se os caras da Inglaterra Resolverem e falarem Ó A gente quer o terreno De vocês pra mim Aí ferrou Eles tem muito mais Né Bom Contanto que a gente Fique com uma Com uma relação Saudável com eles Tá valendo Mas eu tô pensando Em comprar alguma coisa Pra construir Né República da Pisa Vamos ver República da Pisa Ah Eles tem pouco também Ó Pode ser uma boa Esses aí Porque ó Eles estão aqui Ó Interessante São Juliano Calcinha Eu acho que eu vou Chutar Trazer Esses caras aqui Roubar esses lugares Essa ilha vai ser Acho que o meu ponto inicial Já vou até pra lá Foda Esse aqui Será que esse aqui Vai querer Acho que eu vou fazer Um Um acordo Né Por enquanto No começo Com esses caras aqui De Genoa Genova Eles tem pouco Ah Aqui tá escrito Genoa Outra aqui Genova Eles tem pouco também Ah mano Então é isso Eu vou Vim aqui Tomar esses verdinhos Limão aqui ó Pra mim E Falar nisso Eu já terminei Minha quest Não sei Ué Cadê a quest Que era pra tá aqui Alguém morreu E vou Começar a tomar Então desses caras aí Mano Ué Sei lá O que aconteceu Com a missão Então eu vou fazer Esse esquema Eu vou pra lá Vou tentar tomar O império Desses caras aí A gente vai Começar o nosso O nosso império Aqui Opa O rei da Lituânia Declarou guerra Contra o Samojitians Oh meu Cada nome né Fio Não podia ser Um bagulho Mas O reino Da Inglaterra Declarou guerra Contra os Iucanati O povo tá Meio estressado Tá todo mundo Tretando aqui Vamos ver Chegamos Os impérios Romanos Declarou guerra Contra o reino Da Boêmia Boêmia ou Boêmia Nossa Os caras tem 411 aqui Eu acho Que Vai ser Meio complicado Acho que aqui Deve ser O rei tá lá Não Pior que nem tem Rei ali Oristano Preciso de mais Pessoas Mais soldados Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado De mais Essa gameplay De Mountain Blade Nossa Olha Os caras Os caras de Genoa Tá Tá querendo tomar Mesmo É Os caras de Genoa Tá querendo tomar Eles aqui 432 Eu posso fazer Talvez uma Uma aliança Temporária Com os caras de Genoa Só pra gente Tomar isso aqui E eu começar O meu império Né mano Quem sabe Deixa eu ver 494 Tá vendo É complicado O negócio tá feio Mas beleza Bom galera Mas é isso Eu vou finalizar Então esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixem aí Dicas Conselhos Indicações De qual império A gente começa Primeiro Né Qual parte do mapa Aqui Pra gente Começar A expandir Nosso império Começar a tomar Um terreno Aqui seria uma boa Também Porque é mais isoladão Né Mas eles tem Bastante terreno Eu queria pegar um Que fosse pequeno Pra poder É No começo Tomar conta Né Depois a gente Ir pra frente Mas Vamos ver o que ele vai dar Aí Ó Estados dos cruzados Cadê Estados dos cruzados Mirados Aqui eu preciso Eu preciso achar O bagulho Papal Ué Aqui Crusade States Eu tava procurando O States Crusade É Eles tem mais ou menos Acho que até dá pra Tentar aqui Né Dá até pra pensar Nesses Cadê os caras Cadê os caras Esses aqui Né Eles tem toda Essa costa Aqui Né Mas é de se pensar Fora esses aqui Que tão Já tão Indo pra cima O que parece Mas beleza Então deixa no comentário O que vocês acham Qual Império a gente deve Começar a tentar Destruir Ó Tem um Império Latino Americano Latino Não é um Latino Americano Império Latino Os caras também tem Um Um bom Número aqui Bizantino Mas daquele jeito Beleza Deixem aí Nos comentários O que vocês acham Qual a gente Tenta pegar Ou se a gente Aumenta mais O nosso Império E assim vai Esse aqui Também é uma boa Que parece O foda Dos que tiver Menos assim É que os caras Tem mais Concentração De soldados Né Mas daquele jeito Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê aí No próximo vídeo Se lhes se despedindo Um grande abraço Pra vocês Valeus Fui Tchau 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 Tchau